Olá, Doriene! Hoje eu estou novamente aqui na Celaro para dar a dica da semana. Hoje nós vamos falar sobre o sofá de couro, aproveitando que tem o Festival de Couro aqui na Celaro. Bom, junho tá aí, julho, são climas amenos, mais friozinhos e o sofá de couro é a melhor opção pra essa época, né? Isso, essa é a proposta do couro, né? A gente remete a um mais aconchegante, a durabilidade maior, a manutenção muito mais prática e o aconchego que o couro proporciona, né? Agora, Fabiane, e o Festival de Couro? Explica um pouquinho isso pra gente. Então, o Festival do Couro que a Celaro traz pra gente novamente esse ano, né? Foi sucesso em 2009, tá voltando agora. É uma linha completa de couro, dentro de poltronas, mesas de centro, sofás fixos, retráteis, assim, diversos padrões de couro, diversos tamanhos, assim, uma cama completa. Muito legal. O couro, a gente tem muito preconceito em relação ao couro, quem ainda não conhece a diferença de uma pele legítima com um couro sintético. Então, a Celaro traz, trouxe pro mercado capixaba a grande variedade de couro nas peles, couros legítimos, né? E quem conheceu, realmente, sentou num bom sofá de couro, viu o grande diferencial que é o couro. Bom, e esses sofás de couro que mostramos nas imagens, você vai encontrar na Celaro Vitória e Vila Velha. Bom, eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre o processo criativo de iluminar o ambiente. E aí, eu queria detalhar isso em três passos. O primeiro passo, você recolhe informações, né? Então, você precisa captar o máximo de informações possíveis de um projeto, que seria o desenho técnico, algumas fotos, são informações físicas, né? Que representam o espaço que você vai iluminar. O que faz o diferencial de um projeto é esse primeiro passo, né? De recolher informações, tantas objetivas quanto subjetivas, que eles vão dar um norte, né? Do projeto. E qualidade pro resultado final. É importantíssimo você conhecer seu cliente, não só conhecer o espaço, mas conhecer o desejo do cliente e as necessidades dele. Na execução do projeto, a gente não sai desenhando, colocando um ponto ou outro de luz, né? Você tem que primeiro imaginar quais são os efeitos que você precisa pra chegar no objetivo final do cliente, que é ter o espaço iluminado e atingir também as necessidades, né? Daquele espaço. O segundo passo, com os efeitos escolhidos, você consegue identificar qual o produto que vai atender pra cada efeito. O terceiro passo do projeto luminotécnico é a execução do projeto, né? E a execução do projeto engloba, assim, a análise do desenho técnico, né? A interseção desse desenho com outros projetos. Projetos de interiores, projetos de home, de ar-condicionado, né? Então, assim, o projeto tem que estar em consonância com os outros pra gente conseguir um resultado bacana, né? No final de tudo. Eu queria apresentar um produto que mistura a questão decorativa com a técnica. A PH50 é uma luminária do Paul Hennison, é um designer super conhecido. E ela tem um amadurecimento, né? Com as novas tecnologias. Ela agrega dentro dela, assim, uma estética muito bacana, de luz refletida em todas as arestas dela. E ela tem uma curiosidade muito bacana, que uma das aletinhas é pintada, colorida, e não é uma questão estética. É uma questão técnica. Por quê? As primeiras edições dessa luminária, essa letra era pintada de azul. Por quê? A gente usava a luz incandescente e o azul, como é uma luz avermelhada, o azul, ele entrava na luminária pra quebrar esse vermelho. Eles trocaram a cor dessa pintura pelo vermelho, né? Que vem, ao contrário da lâmpada incandescente, quebrar o azul da fluorescente. Então, trazer, mais uma vez, proporcionar conforto, né? Para o usuário. E se vocês quiserem mais dicas sobre iluminação, ou precisarem de alguma informação de produtos, eu indico a Auro Light. A seguir, uma casa antiga na Praia do Canto passou por uma reforma para virar escritório de advocacia. Veja os detalhes deste projeto no próximo bloco. Não saia daí, eu volto já já. Excelência em qualidade, sofisticação e tecnologia. Tudo isso você encontra nos planejados Dalmobile. A Dalmobile, empresa com mais de 35 anos de mercado, apresenta para o público capixaba o que há de mais moderno. Matéria-prima 100% MDF, dobradiças com amortecedores, iluminação LED, cabideiro com sensor de presença e muitas outras novidades. Venha conhecer e se encantar com os planejados Dalmobile. Lojas em Itabuã, Jardim Camburi e Laranjeiras. Gente, sabe quando queremos dar uma cara nova pra nossa casa? Então, eu não abro mão de passar na Eletrotintas. Sou sempre bem recebida e encontro todas as cores para os meus ambientes. As lojas de Vitória e de Vila Velha têm um papel de parede mais elegante que o outro para dar um toque todo especial na decoração. Eletrotintas. As cores da minha vida pintam por lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto